Olá pessoal então nós vamos começar a fazer a nossa caixa de MDF Primeiramente nós vamos lixar toda a nossa caixa Para isso nós vamos utilizar uma lixa fina Para que não arranhe a caixa Mas para que ela possa absorver melhor a tinta Essa caixa é uma sugestão para os dias das mães Para que a gente possa fazer algum investimento Para ganhar um dinheiro extra Então eu sugiro também que aproveite além da caixa Que a gente possa rechear com alguma coisa Um bombom, brigadeiros e etc Nós vamos utilizar na caixa Uma tinta, pode ser uma base para artesanato Ou também pode ser uma tinta branca Uma tinta acrílica branca E vamos dar um fundo para essa caixa Para que? Para que quando nós formos aplicar o tecido A cor de fundo do MDF não interfira Então nós vamos... O interessante é usar o rolinho Sempre no mesmo sentido Porque dessa forma a tinta fica mais uniforme Aqui nos cantinhos nós vamos usar o pincel Porque são partes que o rolinho não consegue chegar Para essa parte não precisa dar mais de uma mão Uma mão é o suficiente É só realmente para cobrir o tom do MDF E aí nós vamos lá Nós vamos precisar de cola branca Cola branca comum, tá? E aí nós vamos aplicar essa cola branca Com o rolinho mesmo Não economizem Vamos usar uma camada generosa de cola Porque o tecido é um pouco mais difícil de aderir Do que o guardanapo de papel Então a gente pode caprichar um pouquinho mais na cola Se vê que tem partes que está sem cola A gente vai e reaplica, né? Coloca uma camada um pouquinho mais generosa E aí, né? Vamos aproveitar o tecido escolhido Centralizá-lo Eu cortei mais ou menos um pouquinho maior Do que a tampa da caixa Para poder ter uma sobra Então a gente tem que observar se não vai ficar enrugado Se vai cobrir todos os lados da caixa E vamos assim acertando o tecido O legal é que o tecido tem uma variedade infinita de estampas, né? Então, às vezes a gente não acha algo interessante com o guardanapo E acho um tecido muito bonito Às vezes para fazer um composê E é por isso que é interessante essa técnica, né? Para ir além do guardanapo, né? Para fazer uma decupagem Com outro material Aqui é a mesma coisa, né? Vamos caprichar na cola E passar por cima também Uma camada de cola branca Então, só para revisar Nós passamos uma camada branca generosa de cola Por baixo do tecido Colamos o tecido E nós vamos passar uma outra camada De cola branca com o rolinho Por cima do tecido Nas laterais A mesma coisa Nós vamos também passar a cola branca Então, nós vamos, né? Passar com o rolinho Para que fique bem uniforme O melhor método é o rolinho E vamos colar o tecido E aí, a gente vai fazer o que, né? Depois que nós vamos Que a gente Dobre o tecido Nós vamos passar cola branca Novamente por cima É importante observar Se não vai ter nenhuma ruguinha Então, por isso A gente dá uma ajeitadinha no tecido E aí Passa aquela camada generosa De cola branca Aqui nas bordas A gente dá uma apertadinha Para quê? Para que ele fique bem presinho Nas laterais Nos bicos, né? Eu faço uma sugestão Que é pegar aquele bico de pato Que nós usamos Para Para a criança E prender esses bicos Para quê? Para que o Enquanto Cola Que a cola branca Demora um pouquinho Para que ele não se solte E aí Nós vamos fazer isso Nos quatro Quatro lados E aí Depois que secar Nós vamos vir, né? Com uma tesourinha Ó Tá vendo? Tá bem Bem sequinho já Eu gosto de usar A tesourinha de arremate Porque o bico dela É fino E é mais fácil De cortar Essa parte E nós vamos cortar Bem rente Se precisar A gente dá Uma reforçadinha De cola branca Nessa Nessa parte Aí E espera secar Novamente Depois que estiver Bem seco Nós vamos pegar Uma lixa grossa E vamos ir Tirando o tecido É bom Que Essa parte De lixar A gente Faça o movimento O contrário Do tecido O contrário Da cola Para a parte Que está solta Para quê? Para que não tenha Perigo de soltar O que nós Já colamos Tá bom? E aí Nós vamos fazer Isso Na peça Inteira E vamos soltando Né? Aos pouquinhos Essa parte Ficou um pouco presa Porque era O bico, né? Se precisar A gente volta ali E cola mais um pouquinho E aí É isso daí Já fizemos Toda a lateral Tiramos Toda a parte Da sobra Do tecido E olha As bordas Tá vendo? Bem coladinho Ela não solta E não aparece Também Remendo Aí Para as laterais Nós vamos fazer A mesma coisa Nós vamos medir Toda a caixa Toda a lateral Da caixa E para o que? Recortarmos Uma faixa De tecido Para poder Fazer A mesma coisa Que fizemos Na tampa Mas Nós vamos fazer Na lateral Lembrando O que? Que nós temos Que deixar Uma sobra Para poder fazer O mesmo processo Que a tampa Como aqui Ó Né? Dá para observar Essa sobra Que depois Nós vamos lixar Então Para decorar Eu aproveitei Esses Chatons Né? Essas meia Pérolas Essas que já Vem com a cola Essa cola De silicone De silicone Isso você Encontra Em qualquer Aquelas lojas Chinesas Né? Que tem Produtos importados Ou Lojas de artesanato O bom Desses Chatons Dessas meia Pérola É que não Precisa de cola Já vem com Essa cola De silicone É só A gente Cortar Pressionar Bem Né? Por um Segundos E Pronto Já está colado E aqui Nós vamos Passar A A tinta Interna Claro Nós vamos Proteger Né? Com uma fita Para não Para não Sujar O que a gente Já colou Você pode Fazer o processo Inverso Também Se quiser Pintar Primeiro Eu gosto De pintar Depois Por quê? Para que Se tiver Algum Fiapinho De tecido Né? A gente corta Tudo Mas se ficar Algum Fiapinho A tinta Vai cobrir Então É por isso Que eu prefiro Fazer essa Pintura Depois Por último Mas não Esquecendo De sempre Estar protegendo A parte Que já foi Feita A decupagem É necessário Que a gente Faça Mais de uma Demão De Da tinta Por quê? Para que Cubra bem Fique bem Uniforme A caixa Por dentro É muito Mais elegante Do que a gente Por mesmo Que seja Por dentro Que a gente Veja aquelas Manchas Né? Faltando Tinta Então Eu aconselho De passar Passar Umas Duas A três Demãos E aqui Nós vamos Aplicar Também Como Objeto Decorativo É um Pedacinho De manta De strass Eu prefiro Usar a cola Quente Nessa Manta Porque a cola Quente Adere melhor A manta Então Vamos Deixar De sofrer Com algumas Outras colas E vamos Partir Para a cola Quente Mesmo Tá bom? Vamos Facilitar O nosso Trabalho É claro Uma coisa Importante Para a Aplicação Da manta De strass É que a cola Esteja Realmente Bem quente Porque Senão Ela não Vai aderir Lembrando Que nós Passamos A cola E a cola Ela meio Que enverniza A peça Então Por isso Que a cola Tem que A cola Quente Tem que Estar Bem quente Porque Senão Não consegue Aderir Na peça E vamos Lá Fazer Os quatro Os quatro Lados Do mesmo Jeito Pressionando Claro Para que Fique-se Bem Depois Que terminarmos Toda a peça Nós podemos Envernizar Eu vou Usar Esse Verniz Geral Em spray Para facilitar O meu Trabalho Mas Você pode Usar O verniz Que você Tem Em mãos Lembrando Que O uso Do verniz Fosco Vai deixar As pérolas Opacas Então Eu não Aconselho E é isso Aí pessoal Não esqueçam De Dar um like No nosso Vídeo Se inscrever No nosso Canal E compartilhar Um abraço Para todos Tchau